2020 chegou e com o ano, novas metas e objetivos e um deles, no final das contas, é recuperar meu hábito de leitura. Tô tendo algumas cadeiras de literatura na faculdade e eu resolvi aproveitar o embalo pra voltar a ler realmente por prazer. Dito que, assim, ano passado eu não fiz muito isso. E resolvi com isso também voltar a gravar vídeo, porque no final das contas a minha intenção assim que eu criei esse canal era me estimular a ler e tentar buscar um diálogo com vocês, amigos que assistem isso, sobre literatura. Esse foi o livro que eu escolhi pra estar exercitando novamente o hábito de leitura, que é A Casa do Penhasco, da Agatha Christie, que foi publicado em 1932 e é o sexto romance, não sei como eu poderia chamar esse livro, é um romance, sim, romance policial, de acordo com o senhor Lugo. É o sexto com o famoso detetive Hercule Poirot, famoso nas obras dela e, bom, apesar de ter sido o sexto livro com ele, foi o primeiro que eu li. E também é o primeiro livro da Agatha Christie que eu li, ou seja, foi, assim, muito um tiro no escuro. Vai que no final das contas eu pegava um livro ruim ou muito denso, né, pra recuperar novamente o hábito. Mas não foi o que aconteceu. Eu nunca havia tido contato, assim, realmente com a autora. Tinha vontade de ler porque eu sabia que era um clássico da literatura e etc. Mas, apesar do interesse, eu tava esperando no momento certo e acabou que foi agora, né. Comprei esse e outro livro dela porque estavam na promoção uns dois por R$10 as americanas e, bom, R$5 um livro novo não é algo que você vê todo dia, então eu terminei comprando. A casa do Penhasco se passa na Inglaterra, no interior da Inglaterra, e o Hercule Poirot e o colega dele, Capitão Hastings, estão indo de férias. O Poirot tentou se aposentar, mas o plot desse livro impede ele de fazer isso. Porque quando ele chega no hotel que ele vai pra passar as férias com o melhor amigo dele, assistente dele, acontece uma tentativa de assassinato com uma herdeira falida da sociedade, da autossociedade, né, inglesa. E ele conversa com essa herdeira e descobre que ela já sofreu, nos últimos dias, outros atentados. Pra ser mais preciso, não vou encontrar aqui, mas eu creio que quatro atentados ela já sofreu. E aí ele resolve ficar ali naquela cidadezinha pra proteger ela e descobrir, afinal de contas, quem é que tá querendo matar essa herdeira. Porque ela é... ela tem uma casa, a casa do Penhasco, uma mansão, mas é uma mansão antiga, meio... Pesculiambada, por assim dizer, ela herdou basicamente dívidas, ela não tem tanto quanto um patrimônio no nome dela. Então, quem que tá querendo matar essa moça? Se não é por dinheiro, à primeira vista, por que é? E aí o Poirot e o Capitão Hastings vão desvendar esse mistério, né? Num ar, assim, extremamente novelesco, Sessão da Tarde, de uma forma extremamente agradável, sabe? E perfeito pra realmente retomar ou, quem sabe, né, criar pela primeira vez o hábito de leitura. Não tenho muito o que falar sobre esse livro, exceto que é de uma leitura muito fácil. Apesar de ter sido publicado em 1932, não tem nenhum tipo de linguagem rebuscada, é extremamente simples. E eu não sei se isso é da minha edição, que fizeram uma tradução mais adaptativa ou coisa do tipo, mas eu acho que não. É de uma leitura bem simples e flui bastante, é aquele tipo de livro que você lê 10 páginas sem perceber o tempo passando. E ela consegue construir uma atmosfera de mistério realmente muito agradável, que eu não sabia o que estava acontecendo. Em uma hora eu suspeitava de alguém, em outra hora de outra pessoa. Ela cria aqui uma lista de suspeitos de A.A.J. com personagens do livro. No caso, o detetive Poirot cria. E em dado momento todas as pessoas são suspeitas, então é impossível apontar, assim, quem você acha que fez tudo isso. E no final das contas, o final é bem surpreendente. Eu cheguei, assim, nas últimas 10 páginas sem ter a menor ideia do que ia acontecer, mas querendo saber. Porque ela consegue construir uma narrativa extremamente empolgante, tanto para crianças quanto para adolescentes e adultos e idosos. Muita gente vai se beneficiar dessa leitura porque é extremamente... é entretenimento puro. E no geral é excelente para passar o tempo e é uma daquelas leituras por prazer. Sabe o que você lê sem realmente precisar fazer toda uma grande análise, queimar 500 neurônios só para ler um livro. Recomendo, pretendo ler outros livros dela. Inclusive fui no Sebo um dia desse e encontrei outro livro dela por R$2. Então os preços dos livros dessa altura são muito baratos. E vale a pena. É isso, não tem muito o que dizer, mas... Foi excelente como eu me propus a utilizar ele. Bom, feliz ano novo a todo mundo e é isso.